Fala, meus queridos! Beleza? Foi nóis, Camilinha, com vocês. Vídeo novo no canal. Gente, vou trazer uma folha hoje que eu fiz, essa semana que passou, e todo mundo me pediu muito. Inclusive, aqui nos shorts do YouTube eu coloquei ela. Ela tem nove cores, por isso que ela dá esse boom. Não tem muitos cortes, mas a quantidade de cores deixou ela muito linda. Mudei, nunca tinha feito no ângulo que eu coloquei, estaqueado, corte-recorte que formam tacos embaixo. Já tinha sido feito uma vez, porém, para baixo. Então, eu só mudei o ângulo e o resultado ficou impecável. Vou trazer para vocês hoje. Não são as mesmas cores, tá? Porque senão fica muito repetitiva a entrega que eu tenho para fazer. Porém, são cores absurdas também do meu querido parceiro da Aropepel. E agora eu estou com dez cores. Passo a passo é o mesmo. Nove, dez, cinco. Não importa quantas cores, gente. O passo a passo nunca vai mudar. Beleza? Vou virar vocês para folhão. Bora começar! Tá aí, meus queridos. Essa folha é para um lápis de oitenta centímetros, tá? Independente da armação, o passo a passo se mantém. Já achei meu centro aqui só da vertical, tá, galera? Porque essa folha a gente não trabalha na horizontal por enquanto. Eu já gravei esse passo a passo uma vez, quando está aqui embaixo o taqueado. Mas hoje eu vou fazer diferente com vocês, porque eu achei que aquele vídeo ficou muito bagunçado. Então, a gente vai ter outro caminhar aí, beleza? Então, vamos lá. Achamos o centro na vertical, tá? Quantas cores eu estou? Dez. Vamos lá. Tô com o branco. Verde fluorescente. Azul caneta. Rosa, eu acho que é o pink esse, não tenho certeza. Rosa fluorescente. O bronze. Acho que esse é o bronze, se eu não me engano. Eu preciso confirmar lá, mas é aquela seda metalizada que a Aropepel tem, que é divina. Esse daqui é o azul, me confundo se é seu ou piscina. Tiffany, verde Tiffany, esse é o escuro. Prateado, seda metalizada também. E a preta, tá? Então, qual que é o primeiro passo aqui, galera? Depois que a gente achar o centro da vertical. Vamos vir aqui em cima e marcar dois centímetros, tá? Um pra um lado dessa marcação do centro e um pro outro lado dessa marcação do centro. Então, posicionei aqui minha régua no 31, tá vendo, ó? Não sei se vocês vão conseguir ver daí que tá distante. Mas coloquei aqui a marcação da vertical no 31, marquei 32 aqui e marquei 30 aqui. Se vocês marcarem número, vai, número 1 aqui, vai ser número 2 aqui, número 0 aqui. E assim sucessivamente, tá, gente? Eu só marquei ali pra eu ter o centro dessa vertical e puxar um centímetro pra cada lado pra totalizar dois, beleza? Aqui embaixo, nós vamos puxar 10 centímetros. Então, eu vou posicionar a régua aqui no número 5. Independente de 25, 35, tem que ser o número 5, tá? Pra gente centralizar. 5 pra cá, 5 pra cá. No meu caso, aqui tá no 25, aqui eu marquei 30 e aqui eu marquei 20, fechou? Então, a princípio, a gente vai começar dessa maneira, tá? Vou virar a folha pro meu melhor ângulo aqui e vamos começar a cortar. Bora virar. Sempre voltando o peso pra folha e trocando os prendedores de lugar. Como eu tô com 10 folhas, gente, vou prender mais um aqui, tá? Pra essa folha não andar. Porque a probabilidade de 10 folhas na mesa andar é grande. Tá aí? Acho que o ângulo tá bom pra vocês verem. Vou fazer o corte aqui. Essa parte eu vou fazer com vocês assistindo, tá? Posicionar a régua aqui na marcação e vou cortar. Rodízio, galera. Pega a primeira e desce. A princípio, a gente vai trabalhar somente dessa maneira, tá bom? Tá aqui, ó. Vou colar e já volto aí com vocês pra gente dar continuidade. Tá aí, pessoal, folha colada. Próximo passo agora, nós vamos vir aqui. Vamos marcar 2 centímetros na mesma direção que foi marcado aqui no centro, tá, galera? Vamos marcar 2 centímetros pra cá. E aqui vocês posicioneem a régua e achem a medida que tá. Porque se a gente for puxar nos mesmos 10 centímetros, não vai ter espaçamento aqui pra fazer, certo? Então, vocês subam a régua e alinhem ela, tá vendo, ó? Aqui o meu, por exemplo, eu cheguei nos 8 centímetros aqui. Eu vim aqui e puxei 8 centímetros, tá? E aí vocês vão ver no decorrer da folha que isso vai mudar a cada corte, tá bom? Por isso que eu vou fazer passo a passo com vocês. Isso aqui vai partir da folha de vocês, tá? Pode se basear no meu? Pode se basear. Ou se vocês não quiserem medir, é só vocês colocarem a régua aqui e ver o ângulo que vocês acham legal também, beleza? Tá aí, ó, a minha eu já cortei rodízio. Eu vou pegar a primeira e vou descer. Tá aí, pessoal, folha colada. Próximo passo, a mesma coisa. Vamos marcar aqui 2 centímetros. Aqui a marcação nunca vai mudar, tá, galera? Porque a gente tem uma linha reta aqui da pipa. Aqui que muda porque o ângulo tá abrindo. E, teoricamente, aqui a gente consegue pegar na mesma direção, tá vendo? Aqui não, ó. Então, eu sou obrigada a fazer essa medição novamente toda vez que eu vou cortar. Então, tá aqui, ó. A minha eu fiz o quê agora? Vem aqui no verde, tá? Ou que seja no branco, aonde vocês quiserem. E vê o tamanho que tá dando. Porque se vocês seguirem aqui no 8 que foi marcado aqui, aqui a régua não vai dar espaço. Vai passar da folha. Então, suba um pouco a régua, vê o tamanho que tá dando aqui, tá? Ó, põe ela em linha reta. Então, vê o tamanho que tá dando aqui. 6 centímetros, vem aqui, marca 6 centímetros e corta. Ligando no ponto 2 aqui, vai ficar esse ângulo. Tá vendo? Essa folha, pra explicar, ela é bem chatinha, sabe? Mas o resultado dela é incrível. Eu ainda prefiro do outro jeito que eu gravei pra vocês. Mas como eu achei que ficou meio bagunçado, eu tô trazendo mais um tipo de... Mais um jeito pra fazer e vocês conseguirem aí ver qual que vocês preferem, tá? Rodízio, pega a primeira e desce. Bora colar. A gente vai fazer aqui ainda, galera, mais dois cortes. Então, depois que eu colar esse, vou fazer o segundo corte, mais um corte. Vou rodizar e vou colar mais um. Esse passo vai ficar repetitivo, porque eu vou terminar esse lado com vocês, tá? Segura aí que eu já volto. Ó, pessoal, colado, próximo passo. A mesma coisa, vamos manter os dois centímetros aqui em cima e aqui embaixo, vamos ver até onde a régua chega, pra gente ver a medida que tá aqui e trazer pra cá, beleza? Tá aqui, ó, o rodízio. Vou pegar a primeira e vou descer. Cara, essa folha é impecável. Vou pegar a primeira e vou descer. Aqui a gente já tem um, dois, três, quatro. Quatro cortes. Fechou? Segura aí que eu vou colar. Tá aí, pessoal, colado. Próximo passo, mesmo esquema. Vamos marcar dois centímetros aqui, certo? E aqui vocês meçam o tamanho que tá nesse ângulo aqui e marquem aqui pra fazer o corte. Fechou? Rodízio, desce a primeira e é isso, galera. A princípio vai ficar assim nossa folha. Vamos fazer isso do outro lado, partindo da marcação que a gente fez depois do centro. Fechou? Vou fazer essa parte, aí eu volto com vocês pra gente começar os da horizontal. Tá aí, meus queridos lados, ambos os lados finalizados, certo? Qual que é o próximo passo agora? Normalmente, nós fazemos os taquinhos aqui, que são os cortes na horizontal e vai começar a formar os tacos, certo? Eu vou fazer em cima. Então, eu vou virar aqui, ó. Que aqui, no caso, é a parte de cima da pipa, tá? O meu já tá marcado. Eu marquei com dezesseis e meio. Tá vendo, ó? Mais ou menos dezesseis e meio ficou o meu. Bate com o febre dos dois lados. Vim aqui, ó. Fiz a marcação dezesseis e meio. Vim aqui. Puxei o risco com a lapiseira. E agora eu vou cortar aí com vocês assistindo, que agora a gente vai começar a trazer o tchan pra cega. Caramba, eu tô agonizando o processo daqui, viu? Essas cores estão absurdas demais. Cortei, galera, ó. Bonitinho. Agora, rodízio, pega a primeira e desce. Então, tudo que a gente fez na lateral de pega a primeira e desce vai ser feito aqui, nessa parte de cima da pipa. Agora que vai começar a formar os tacos, fechou? Vou colar esse aqui. Essa parte de cima vamos fazer juntos. E aí, o restante a gente só vai repetir sem eu gravar aí pra vocês, fechou? Já volto. Folha colada. Próximo passo, galera. Vamos pegar a régua aqui, ó. E a partir da bainha, vamos marcar uma régua, certo? Marquei, cortei, tá aqui, ó. Vai ficar a faixinha de uma régua. Rodízio, vou pegar a primeira e vou descer, tá? Agora a gente vai trabalhar com uma régua e manter descendo. Bora! Mais uma régua marcada aqui, galera, ó. Folado, tá vendo? Vamos marcar mais uma régua, cortar e o rodízio vamos descer. E colar. Colado, próximo passo. Mais uma régua marcadinha aqui, ó. Nessa colagem que a gente acabou de fazer. Corta a rodízio e a desce um. Beleza, pessoal? Vão ficar três faixas da medida de uma régua cada uma. Aqui, eu já parei de cortar essa parte de cima, tá? Não vou mais cortar, por quê? Eu não quero que as cores se repitam dentro da seda, entende? Eu quero só que abra mesmo. Quem quiser cortar mais, cara, isso é muito opcional. Dá pra vocês cortarem as sedas de fora a fora, sabe? O meu foco é esse. Três faixas de uma régua aqui e três faixas de uma régua aqui, tá? Só o que vai mudar, na próxima que a gente vai fazer aqui, ó. Colamos esse daqui, certo? Imaginam que já esteja colado. Tudo que vocês fizeram aqui, vocês vão fazer pra parte de baixo. Só que aqui, tá vendo, galera? Quando vocês forem marcar, é a mesma coisa. Deem o espaço da colagem, enfim. Virem a folha pro melhor ângulo. Eu trabalho no mesmo ângulo que eu tô aqui, porém subindo as cores. Porque eu não quero movimentar essa parte grande da seda. Então, eu mantenho ela presa, tá? Se não, vocês trabalham em normal. Corte, desce, corta aqui e desce essa parte, que essa vai tá presa. Se não, mantendo o jeito que tá, corta e aí começa a subir as cores. Beleza? Então, tudo que foi feito aqui, vai ser feito aqui. Na dúvida, bate, confere na cor. Então, aqui vai ter que vir o verde, o azul, o pink e o rosa fluorescente, tá? É essa sequência. Qualquer dúvida, gente, para e olha as cores, que não vai ter erro. Fechou? Já volto com ela finalizada aí. Tá aí, meus queridos, folha finalizada, maravilhosa. Eu vou até filmar ela de cima depois pra vocês verem, tá? Mas vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco cortes em cada lateral que soma dez, tá? Um, dois, três, quatro. Quatro pra cima, quatro pra baixo, que dão oito. Dezoito cortes no total. A que eu fiz, tava com dezesseis cortes. E vocês... Eu vou pegar ela pra vocês verem, tá? Vocês notam que ela tá mais pra cima. Não é que ela tá mais pra cima. É porque ela tem uma faixa a menos em cada lado aqui da parte de cima e da parte de baixo. Como essa tinha mais cores, eu fiz uma faixa a mais pra eu ter o rodízio de todas as cores. Olha isso, velho. Nossa, muito top. Deixa eu arrumar essa câmera, peraí. Aí, agora ficou melhor, né, gente? Bora passar elas, tá? Vou me... Vou pelas cores aqui desse centro. Branca. Ih, o ventilador vai deixar? Vai. Branca. Verde fluorescente. Azul caneta. Pink. Rosa fluorescente, cara. Um recado, gente. Bronze. Bronze. Bom, é bronze ou rosé? É, você não lembra. Eu esqueci de ver lá pra falar pro pessoal a metalizada. Acho que é rosé, né? Rosé, gente. Tudo ar que fel, hein, galera? Azul piscina. Verde Tiffany escuro. Eu não preciso, eu vou começar a andar. A prateada. A rara que folha. E a preta. Gostaram? Eu achei impecável, gente. Fácil de fazer. É assim, ela é muito fácil, tá, galera? Mas é meio complicado pra explicar pra vocês. Eu tentei de novo aí de outra maneira. Já tinha explicado uma vez. Trouxe de outro ângulo, outra maneira pra vocês verem. Tá? Mas, basicamente, é o quê? Cortou as laterais. Lá menor e aqui maior. Cortou as laterais por igual? Vem e faz as faixas de régua. Não tem segredo, beleza? Olha só, pessoal. Essa daqui foi a requisitada. Foi. Todo mundo pediu, ó. Tão vendo? Teoricamente, tá no mesmo lugar o centro. Porém, a gente tem uma faixa menos aqui e uma faixa menos aqui. Então, dá essa impressão que aquela tá mais pra baixo, mas não está. Tá apenas maior, tá? Aqui tem 16 cortes e a que a gente fez tem 18, tá? O que que mudou nessa daqui também? Ela tá com um centímetro aqui em cima. E embaixo aqui, ó, eu iniciei com oito. Então, pode ser que dê uma diferença bem pouca. Mas, cara, o legal dessa folha é que ela não tem uma regra. Na verdade, é igual eu falo sempre pra vocês. O corte e recorte não tem uma regra. Só façam, só cortem, enfim. É isso, gente. Tá aqui. Pediram muito, eu fiz. Por isso que eu trouxe ela pro canal, tá? É legal porque, assim, nós temos 10 cores em só 18 cortes. Em só 16 cortes. E um resultado impecável. A gente consegue notar que não precisa ter muitos cortes. Mas quanto mais cor a gente tiver, mais legal vai ficar, entende? Então, tudo vai da nossa criatividade aí. Façam, me enviem que conseguiram fazer, que gostaram, que dê um resultado legal também. Se não tiverem as mesmas cores, usa o que vocês tiverem em mãos. O importante é fazer. Fechou, galera? Quem curtiu o vídeo, deixa o like pra Camilinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E me compartilha nesse mundão de louco que tem pra nós. Fechou, galera? Ó, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo do canal.